Em 2018, criamos, inovamos e evoluímos. Em 2019, teremos muito mais. No dia 4 de fevereiro, iniciaremos as nossas aulas do ano letivo de 2019. Aos nossos calouros, as boas-vindas e aos nossos veteranos, um ótimo retorno à Unipinhal 2019. A Unipinhal espera para você com muito mais em 2019. Sejam todos bem-vindos. Tudo parece impossível até que seja feito. Conquiste sua formação profissional aqui na Unipinhal.